Vamos transformar isso no baile funk assim, ó E a bola vem, sai na gaiola, vem, sai na gaiola Sentando, sentando e vai descendo a danadinha E vai não para não na vinha E vai descendo a danadinha E vai não para não na vinha Pit, bulzador, loracho, pra toque Sempre trajado, o quê? Do bolso, da lote Frequentemente vai rolar um pente certo Tudo indica que essa noite vai ser foda Esse mais daquela, mais pra frente Pique brilho da corrente Pega a visão que ela olha Vamo, 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 v Vagulho doido, chama ela pra Vagulho doido, vágulho doido, vágulho doido, vágulho doido, vágulho doido, vai Chama ela pra Quem gosta dentro do carro aí? Quem gosta dentro do carro? Deixo você louca de vontade pra ficar comigo E olho com cara de safado, bandido É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamo ali no carro que você vai vir dentro do carro Dentro do carro, hoje vai ter porcaria E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Música 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 Música